Estamos aqui no Campo do Bangu com o Guilherme Fernandes Está começando a primeira rodada aqui da Copa 35 anos, a categoria 35 anos aqui do Bangu Um dos campeonatos mais tradicionais aqui da cidade, mais gostoso de jogar também, né? Os 35 do Bangu, organizado aqui pelo Guilherme E aí Guilherme, expectativa para o campeonato? Estou começando hoje Olá Márcio, amigos aí do Esporte Eleitoral, é um prazer recebê-los aqui Hoje é a primeira rodada aqui no feriado de 7 de setembro Claro que ainda os times meio quebrados aí, mas demos a pontapé inicial, a largada Esperamos uma expectativa grande aqui, várias equipes boas aí do futebol pelado de Paranaguá E a expectativa é a maior possível Copa 35 do Bangu, quantos times deu esse ano? Esse ano foram 12 equipes disputando entre si e classificam-se 8 para o mata-mata Equipes tradicionais, Bahia, Divinéia, Cargill, Copa Dubo, Gênova, Mackenzie Enfim, vários times aí bons que vão disputar quando o título Só equipe boa Vila Boita também Vila do Povo Só equipe boa E a expectativa então é ficar entre os 8 e depois o mata-mata? Exatamente, entre os 8 e depois o mata-mata E os jogos vão ser sempre no sábado à tarde, vai aproveitar os feriados? É, por enquanto sempre os 35 ocorriam à noite, no período noturno, dia de semana, à noite Mas infelizmente a gente está aguardando aí, melhoras aí Claro que a expectativa também é que tenha jogos à noite Mas por enquanto vai ser nos sábados aí, feriados, aproveitar os fins de semana, né? Beleza, então a arbitragem vai ficar por conta do Amaury? Positivo, Amaury e a Pita, coordenação geral aqui, diretor de arbitragem, Lourival, bem organizado aí Beleza, tudo certinho aí Então está seguro Lourival no comando aí E nós ficamos aí em toda a coordenação do campeonato, né? Beleza, então Parabéns pela iniciativa aí, Guilherme Valeu, Marcelo Parabéns aí por incentivar também o nosso esporte amador Valeu, obrigado Beleza, esse é Guilherme Fernandes, Copa 35 anos do Bangu Obrigado 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 Obrigado